E nós estamos aqui na Charme For You, nessa loja que ficou simplesmente maravilhosa. Endereço novo, todo sucesso do mundo pra você, Josué, porque a tua loja ficou maravilhosa, realmente eu estou encantada. Muitos produtos, olha só, dá um giro pela loja, você pode acompanhar o espaço. Tem muitas novidades esperando pelo pessoal, né Josué? Obrigado, Bruna. A gente agora trouxe mais novidades pra loja, a gente agora tá na sala 4 da Galeria 9 de Março. A loja ficou mais espaçosa, tem mais espaço pra caber os presentes, pra presentear toda a família e as melhores opções de presentes estão aqui. Com certeza, Charme For You com muitas opções pra você presentear de uma forma muito criativa quem você ama. Agora, tem novidades pra hoje também, olha só. Charme For You com muito mais novidades pra você aproveitar pra presentear quem você ama. Aqui na rua 9 de Março, 774, na Galeria 9 de Março, Sala 4, entre as ruas Blumenau e João Colim, bem no centro de Joinville. Não tem erro. Mais informações pelo Face Charme For You ou também pelo telefone 3027 6768 Charme For You. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.